40 milhões e meio de italianos respiram um pouco mais aliviados após o último balanço do Ministério da Saúde, que apontou que um terço do país é considerado zona branca. É uma sensação de liberdade finalmente reconquistada. Poder se mover, seguir com seus planos, projetos, nos alegra muito. Significa retornar um pouquinho a aproveitar das pequenas coisas que a pandemia nos tinha privado no período difícil que vivemos. Até mesmo sentar-se e tomar um café é com certeza uma mudança que era muito necessária. O cálculo para entrar nesta tão desejada zona branca leva em consideração os números de contágio, de internações e de mortes. Das 20 regiões que compõem a Itália, 12 entraram para essa nova classificação. Entre elas a Lombardia, onde está Milão, a região látio, onde está Roma e a do Vêneto, que tem como capital Veneza. Desde o início da pandemia, é a primeira vez que nessas regiões o número de contagiados é menor do que 50 casos para cada 100 mil habitantes. Com a zona branca caem algumas regras, como por exemplo o toque de recolher. Na zona amarela e laranja, o limite para circular na cidade era às 10 horas da noite e na zona vermelha, às 6 da tarde. Foram reabertos os restaurantes e bares, podendo usar seja a parte interna que externa. Academias, piscinas, cinemas, teatros e parques também receberam a autorização de abertura, com a ressalva do limite de pessoas. As viagens entre regiões brancas foram autorizadas e também a visita a familiares e amigos, sem restrição de quantidade de pessoas por saída. Festas privadas, como as de casamento, foram autorizadas, mas com obrigação de uso do Green Pass, que é certificado de vacinação, ou teste de covid negativo feito nas últimas 48 horas. O distanciamento social em locais fechados e o uso de máscaras, inclusive nas áreas abertas, foram mantidos. Mais de 40% da população que vive na Itália já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. Com o incremento da vacinação, acredito que estejamos nos distanciando um pouco dessa situação difícil que passamos.